Então pessoal, para vocês aí que ainda não conseguiram fazer a sua inscrição ou entrar na plataforma do Avacet e dar início aos seus estudos dos itinerários formativos, eu vou dar aqui uma dica, uma revisada de que procedimentos e que caminhos vocês precisam adotar para poder chegar à plataforma e aí dar início aos seus estudos, tá certo? Então eu vou entrar aqui no navegador e aí nós estamos aí no Google e entrando aí no navegador, como vocês já estão vendo aí a tela, aqui é o Google, eu não vou nem entrar nele usando o link, eu vou colocar aí, SIC7, que é uma das plataformas aí do SET que vocês vão precisar acessar, já aparece logo aqui para mim a opção de fazer o login, tá certo? Então a gente vai clicar aqui e vamos entrar. Agora um detalhe, percebam que nessa página eu tenho na verdade, embora eu esteja aqui na página do SIC, a página onde você tem o sistema de inscrição e certificação, aqui tem também o caminho para o Avacet, só que o Avacet é onde o curso vai acontecer, né? E a nossa intenção não é que vocês acessem logo o Avacet, até porque para poder acessar o Avacet, vocês vão precisar, digamos assim, resolver algumas coisinhas aqui ainda no SIC, né? O sistema de inscrições e certificados como o próprio nome diz. Vocês participaram de uma pré-inscrição, a escola recebeu os dados de vocês, nome, CPF, telefone, e-mail, passou para crédito, a crédito passou para o SED, e o SED de posse disso, ele, digamos assim, carregou o sistema colocando a opção dos cursos para vocês. Só que para vocês poderem, então, acessarem essas opções, precisam primeiro vir aqui e confirmar, na verdade, a inscrição, fazer a inscrição de fato, né? Já que vocês fizeram a pré-inscrição. Quem já realizou algum curso no SED, certamente já tem cadastro aqui no SIC, certo? Tem. Pode acontecer de não se lembrar da senha, aí você pode vir aqui, ó, esqueceu a senha, clique aí, certo? E o que é que você vai fazer? Você vai digitar o seu CPF, ó, nessa parte aqui. É só digitar o CPF, só números, e clicar em enviar. Na hora que você clicar em enviar, ele vai informar, né? Inclusive que foi enviado um e-mail para o e-mail X. Esse e-mail que aparece aqui é justamente o e-mail que vocês cadastraram inicialmente quando fizeram o cadastro aí no SED. Eu vou até colocar aqui, ó, vou colocar o meu CPF, vou clicar aqui em enviar, e aí aquilo que eu falei, ó, vai aparecer uma janelinha, uma barrazinha, ó, uma solicitação de recuperação de senha foi enviada para o e-mail manuelzito.filho.arroba.prof.ca.gov.br. Então, esse é o e-mail que eu cadastrei no SIC e para lá vai uma nova senha, tá certo? Inclusive, como eu fiz esse pedido, eu vou ter que redefinir minha senha ou confirmar a mesma senha que eu já tinha para que a gente possa entrar aqui, tá certo? Então, ó, nós vamos aí dar só um tempinho, porque agora eu preciso do meu e-mail, redefinir novamente a senha e aí a gente volta entrando aí no SIC para mostrar para vocês como é que essa ferramenta funciona, tá certo? Então, pessoal, né, já voltei, fui lá no meu e-mail e aí é simples. O e-mail de vocês, para o e-mail de vocês vai um link, né, vai um e-mail do sistema com um link. Clicou nesse link, você já vai direto para a opção de criar, né, uma nova senha e aí confirmar essa nova senha e até já fica dentro do SIC, tá certo? Mas aí vamos voltar lá para a gente dar uma olhada e eu seguir aí explicando a vocês. Então, ó, de posse da sua senha, aí você vai entrar. Agora um detalhe, se você, só se você não tiver senha de jeito nenhum, quem é que não tem senha? Quem nunca fez nenhum curso aqui, ó, pelo SED, né, a Coordenadoria de Educação à Distância da SEDU, quem nunca fez curso, então com certeza não tem cadastro aqui no SIC SED, aí eu sugiro que vocês venham aqui em cadastrar-se, tá certo? Que eu vou mostrar aí depois. Mas tendo senha, já mostrei como é que redefine a senha, é vir aqui. Meu login é o meu CPF, eu vou colocar agora minha senha. Acabei de redefinir. Agora ver se eu digitei aqui corretamente. Parece que digitei e entrei, então eu estou dentro aqui do SIC, né, do Sistema de Inscrição e Certificação. Então, aqui não tem muita coisa, né, perceba que aqui tem logo a primeira página, na hora que você entra tem eventos em aberto, o que são eventos em aberto? São aqueles eventos que o SED promove, organiza e que você está aberto a todos, né, a todos que tiverem cadastro aqui na plataforma. No caso, os itinerários formativos não são cursos abertos, por isso que vocês primeiro fizeram a pré-inscrição, repassando aí para a gente o nome, CPF, o e-mail, o telefone, para que aí sim, uma vez tendo cadastro aqui, vocês vão ver aqui meus cursos e certificados, meus cursos e certificados, clicou aqui. Essa página, como o próprio nome diz, ela vai mostrar os cursos que você já fez, que concluiu, se concluiu, tem até o certificado para fazer o download, se não concluiu, vai dizer aí como eu que fico reprovado, que se inscreveu e não participou e por aí vai. Então, está aqui, ou comprovante, né, dos eventos que a gente participa, né, ou se a gente saiu como desistente e por aí vai. Mas, enfim, vindo aqui, ó, nessa segunda página, meus cursos e certificados, clicou aqui, vocês vão vir para cá, ó, clicar aqui em realizar nova inscrição. Clicando aqui, vocês vão para outra página e nessa página é onde aparecem as opções de curso que o SED disponibiliza para vocês. Então, por exemplo, como vocês fizeram a pré-inscrição para o curso, para um dos cursos dos itinerários formativos, essa opção vai aparecer aqui, ó. Assim como esse curso aqui, eu vou usar como exemplo. Para mim não aparece porque eu estou como tutor e não como cursista. Então, ó, você vai procurar o curso, né, se é o dos laboratórios de ciências, laboratórios de informática, multimeios ou competências digitais para a docência, você vai procurar. Achando o curso, ó, você clica aí no link que vai aparecer lá e aí vai abrir a página do curso em si, ó, com todas as informações. Que curso é esse? Carga horária? O período de realização desse curso, tá certo? Se tiver alguma coisa para marcar, tipo assim, subcursos, né, ou módulos, saia marcando aí o que for necessário e no final você vai clicar aqui, ó, inscrever-se nos cursos selecionados. Não pode esquecer essa parte, tá certo? Não esqueçam dessa parte porque é clicando aqui que vocês poderão depois irem de fato, né, para a plataforma do AvaSed. Clica aqui e confirme o que aparecer, tá ok? Então eu vou sair daqui, ó, vou sair e na mesma página agora a gente vai para o AvaSed, aonde acontece de fato o curso. Só que eu estou devendo aqui uma coisa que é mostrar a vocês a questão do cadastrar-se. Então, ó, quem nunca fez curso no SED com certeza não tem cadastro, vai ter que fazer o cadastro, mesmo que vocês tenham feito a pré-inscrição. Então o cadastrar-se, ó, é só clicar aqui. Eu sugiro que venha por aqui, não pelo Professor Online. Por quê? Porque por aqui, pelo cadastrar-se, vocês vão ter a opção de ir atualizando algumas informações já. Porque se você entra com o Professor Online, vai puxar os dados tal e qual estão lá. Tá bom? Então eu sugiro virem por aqui mesmo, cadastrar-se. Clicou em cadastrar-se, ó, vai abrir uma janela, é só sair aí preenchendo, ó, as informações, né, de cada item, componente curricular, que você trabalha com ele, né, da informação, município e por aí vai, instituição. No finalzinho, né, nunca esquecer de colocar um e-mail pessoal, um e-mail válido, um e-mail que vocês costumam de fato utilizar, acessam frequentemente. Então coloca aqui o e-mail, confirma aí o e-mail de vocês e cria uma senha de 8 a 20 caracteres que pode ter letras, números, caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, a minha senha tem tudo isso. Feito isso, vai clicar em cadastrar-se. Precisa clicar aqui também, não esqueça de clicar aqui e confirme o seu cadastro. Agora sim, né, eu vou sair aqui, vou para o início. Vamos supor que cadastro feito, quem não tem, senha redefinida para quem esqueceu, aí vai vir aqui, ó, no AvaSed. Acessar o AvaSed. Quando você clica, sai logo a instrução e a instrução aqui diz o seguinte, efetuar o login, você vai usar o CPF, somente números, e vai usar como senha o CPF também, somente números. No meu caso, eu já mudei, né, porque, ó, o terceiro passo é definir a sua senha, não esqueça que a senha atual é o número do seu CPF e a nova senha, quando você entrar na plataforma, você vai definir. Tá certo? Quem tiver problema com senha, também eu vou mostrar como fazer. Mas, enfim, né, vamos lá para o AvaSed. Eu vou acessar. Tá certo? Eu vou entrar aqui, coloquei já meu usuário, vou colocar minha senha. Deixa eu ver aqui. Ver se eu digitei correto. Vamos tentar entrar. Pronto. Aqui é a interface do AvaSed onde o curso vai acontecer. Eu, particularmente, não gosto de localizar o curso por essa página inicial, não. Acho que ela tem muita informação, tá certo? Eu acho ela um pouco confusa. Então, qual é a dica que eu dou? Olhe para cá, ó. Olhe para essa barra de tarefas aqui na lateral esquerda da tela e clique aqui, ó, página inicial do site. Essa aqui tem a casinha. Por quê? Porque quando eu clicar aqui, ó, página inicial do site, olha como vai ficar bem mais fácil de acessar o que você procura. Baixe aí. Aqui já aparece, ó, categorias de cursos disponíveis para você. Tá vendo aí? Inclusive, apareceu já aqui, ó, de cara, itinerários formativos. Vou clicar na setinha aqui do lado. Ele vai, ó, dizer que tem cursos aí para 2022. Clico aí na setinha e perceba que ele já relaciona, ó. Para mim, no meu caso, né, eu estou como tutor que está aparecendo todos. Né, o de ciências humanas, o do lei, o do leque, o do multimeios e competências digitais para docência. Aqui, você vai acessar e encontrar o seu curso. Encontrou, clica nele. Eu vou clicar aqui no do leque, que é o curso qual eu faço parte como tutor. Então, eu vou clicar aqui, ó. E aí, clicando, agora você veio para o curso, ó, Laboratório Educacional de Ciências, leque. Certo? Ele é composto aqui por esses subcursos, digamos assim, ou módulos. Você clica aqui, eu sugiro clicar, começar pela ordem, né, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, eu vou clicar aqui no primeiro. Entrei, ó, estou no primeiro curso para o leque, né, Gestão dos Ambientes de Aprendizagem. Aqui, ó, Apresentação. Sempre é bom assistir as apresentações. E os módulos, né, onde estão as atividades. Por exemplo, eu clicou aqui no módulo, ó, ele relaciona a atividade para você. E aí, você vai. Eu, particularmente, vou seguindo a ordem, né, a primeira, a segunda e a terceira e vou fazendo, né, acessando o material assim. E aí, perceba que quando você estiver dentro de um módulo ou de um subcurso desse, vai aparecer aqui a agenda, ó, fique atento. Por exemplo, esse primeiro curso, que é o de Gestão dos Ambientes de Aprendizagem LEC, iniciou-se no dia 22 e vai até o dia 31 de maio. Então, a gente precisa aí se programar, se organizar para encerrar isso antes, né, do dia 31. Até porque os tutores precisam aí fechar as notas de vocês. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, é isso. Não tem erro, né? E não esqueçam dessa dica inicial que eu dei de quando entrarem na plataforma do AvaSed, cliquem logo aqui, ó, página inicial do site, porque você consegue encontrar de forma menos confusa o seu curso, ó, itinerários formativos, 2022, apareceu aí os cursos, eu faço a opção e entro no meu curso. Tá certo? Aí, eu vou sair agora para mostrar. Ah, fiz tudo certo lá no SIC, recuperei minha senha, eu fiz o meu cadastro, mas quando cheguei aqui no AvaSed, tive problema para acessar o problema de senha. Também tem a opção aqui, ó, esquecer o seu usuário ou senha. Clica aqui, ó, e aí o que é que vai acontecer? Tem duas opções para você resgatar a senha. Ou você informando o seu usuário, no meu caso, por exemplo, é o CPF, ou você informando o e-mail, mas o e-mail que você cadastrou lá no SIC. Tá certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui meu e-mail. E-mail é interessante, a gente tem certeza qual é o e-mail. Quando fica na dúvida, coloca o CPF, né? Porque aí não tem como, a gente não tem dois ou mais CPFs. Então, ó, colocou aqui o e-mail, clicou em buscar, ele vai mandar uma mensagem, ó, se o usuário e o e-mail estiverem corretos, o e-mail deve ter sido enviado a você. Este e-mail contém fáceis instruções para confirmar e completar alterações da senha. Então, é isso. Se você esqueceu a senha do Ava 7, faça isso. Ele vai mandar lá para o seu e-mail um link, clicando nesse link, tem a opção, o caminho, né, para você redefinir aí a sua senha. Tá certo, pessoal? Então, eu creio que com essas orientações, né, eu acredito com certeza, né, que ninguém mais aí vai ter nenhuma dúvida e vai poder acessar, quem não conseguiu acessar o SIC, deixar lá tudo ok, né, partir para o Ava Sede, iniciar os seus estudos, né, fazer o seu curso e com certeza aí ter uma formação muito proveitosa, muito rica. Tá bom? Então, qualquer coisa, já sabem aí como entrar em contato comigo.